Quantos clubes grandes, que têm muita grana, que recebem muito dinheiro dos patrocinadores, que recebem muito dinheiro da televisão, não disputam o título? Mais de 10, se colocar. Fluminense, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Calma Larissa, Botafogo, Corinthians, Santos, 30 segundos de culé também? Então, se você já tem quase 8 clubes que são campeões brasileiros, e que não disputam o título essa temporada, restou a oportunidade para quantos na proporção? Palmeiras, que não tem fôlego nenhum na tabela, não tem gordura nenhuma. Flamengo, que encostou, que ele tem o jogo agora. O Atlético Mineiro, que é um baita time, que para mim é o time que vai tirar o Palmeiras de ser campeão brasileiro. E qual o outro? Corinthians estava na outra lista? Não, não, qual o outro? Não, então, desses três, me fala o outro. O Grêmio deu uma sucumbida agora. Não, 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 não. O Grêmio veio de tabela. Não, discutindo para ser campeão brasileiro. Para ser campeão. Dos 20, falando assim, ó, esses clubes vão ser campeão brasileiro. Só tem três. Dos outros 17, colocando as equipes maiores, você não coloca ninguém. E o Corinthians está em quase...